Olá, como vão todos? Bom, primeiramente eu quero dizer da minha alegria em poder estar participando desse evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos, que eu já estive por algumas vezes fazendo palestra pessoalmente, mas em virtude do momento que todo o planeta está vivendo, nós temos de fazer dessa forma digital. Espero que possamos estar juntos fisicamente numa próxima oportunidade que seja bem próxima. Agradeço o convite na pessoa do doutor Rodrigo Julião para participar desse evento e então vamos lá, né? Vamos tentar nessa nova forma, fazer aqui, cumprir com o nosso papel neste espetacular evento que todos vocês organizaram. Bom, minha saudação a todos os advogados e advogadas que estão nos acompanhando e eu vou falar com vocês sobre teletrabalho, o que é um tema que eu pesquiso há muito tempo, já há mais de 15 anos, veio a reforma trabalhista e consagrou o teletrabalho, né? Consagrou no seguinte sentido, acho que eu vou até retirar o consagrou, materializou, positivou uma lei, a meu ver, boa, não é espetacular, mas é boa, ela resolve muito dos problemas para essa relação de trabalho diferenciada, que é a pessoa para não trabalhar, o empregado não exercer sua atividade na sede do empregador e sim em outro lugar, que geralmente é em casa, tanto que hoje se fala muito em home office, mas o teletrabalho, ele já surgiu há algum tempo na história da humanidade, só que primeiro como o trabalho em domicílio, que surge na segunda fase da revolução industrial, onde aqueles trabalhadores que antes só trabalhavam nas fábricas, né? Nas plantas, como se usa mais o termo em espanhol, agora começam a trabalhar em casa. Os empregadores descobriram que era uma forma de se reduzir custo, ainda que abrisse mão do poder diretivo e o poder disciplinário. O diretivo, de forma direta, o empregador abria a mão, flexibilizava e o disciplinar também ficou bem mais fraco. Pois bem, hoje se fala muito em home office, mas como eu disse que já faz tempo, e vejam, segunda fase da revolução industrial, nós estamos ainda em meados do século passado. E, claro, não se falava em teletrabalho como se fala hoje, porque é uma definição, um conceito, melhor dizendo, de teletrabalho é o trabalho realizado fora do local da atividade do empregador, mas este se valendo das novas tecnologias para fazer esse enlace entre a empresa e o empregado. Pois bem, então vejamos, eu gosto muito... Ah, outra coisa, eu estudo esse tema desde o começo dos anos 2000. Surgiu um cliente aqui no meu escritório à época que disse que trabalhava num banco, no Unibanco, e era gerente. E era uma época que eu advogava muito contra bancos, e eu logo perguntei para ele, ah, tá, você quer pedir às sétima e oitava horas. Ele, sim, só que eu tenho um jeito diferente de trabalhar. E eu perguntei, você anota jornada? Ele falou, não. Desculpe, a minha jornada era externa. Eu fui gerente de jornada externa. Ele falou, sim. Eu falei, qual agência você trabalhava? Ele disse, tá, eu não trabalho em agência. Eu falei, não trabalho em agência? Não. Eu trabalho na rua o dia inteiro, na captação de clientes, e no final do dia eu vou para a minha casa e mando todo o relatório para a empresa. Às vezes eu estou num cliente, eu ligo para o departamento ao qual sou subordinado, tento resolver algum problema, alguma pendência. Enfim, ele trabalhava com o teletrabalho. Aí eu fui investigar a doutrina, a jurisprudência, que no Brasil jurisprudência nenhuma, doutrina muitíssimo pouca, e eu me deparei com a legislação portuguesa, que era do ano de 2003, que já tratava do teletrabalho. Aí eu me apaixonei pelo tema, tanto que depois a lei portuguesa mudou. Eu encontrei aqui no meu computador slides e uma palestra que eu fiz sobre teletrabalho, onde eu citava o código português. Era uma época que eu viajo bastante para congressos, eu trouxe o código português. Hoje você vai na internet e consegue mais facilmente. Mas naquela época não era assim ainda. A internet não era, acho que já não era discada, mas a gente não tinha esse hábito do teletrabalho. Bom, pois bem, eu entrei com a ação, pedindo horas extras, narrando esse fato todo, e eu me lembro que na audiência a juíza me pergunta, indaga ou tem que induzir a aceitar um acordo que não era muito vantajoso, a meu ver, para o meu cliente, dizendo, doutor, o senhor não como horas extras. Ele trabalhava fora, não tem essas horas extras anotadas. Como é que o senhor vai querer comprovar a jornada? Eu pedi ofícios para a empresa telefônica da época para que informasse, porque nós não tínhamos, como hoje, sites, whatsapp, que informasse os horários de acesso do meu cliente no telefone, ou melhor, no e-mail, que ele tinha de mandar todas as informações durante o dia. Ele tomou cautela de fazer ligações para o banco do seu celular, que inclusive era fornecido pelo próprio banco, pedisse os ofícios. A juíza determinou, definiu meus pedidos, mas aí eu dei uma sorte e azar ao mesmo tempo. A sorte é que o banco fez uma boa proposta de acordo e o azar foi que o meu cliente aceitou. Por quê? Porque fazendo o acordo, aquilo não foi para frente. Eu queria tentar ver como a justiça julgaria. Eu tenho na minha carreira, como acadêmica advogada, que tudo se mistura, vários posicionamentos que eu tomei em termos doutrinários e se tornaram jurisprudência, e outros casos que eu acabei, por primeiro, falar no assunto. Um deles foi o stock option, que era o pagamento também, início dos anos 2000, que as empresas faziam aos empregados de determinado nível hierárquico com a opção para comprar ações em valores mais baratos. No campo do direito desportivo, eu construí a tese do direito de arena com natureza jurídica remuneratória e por aí vai. Eu aqui já queria, já estava todo alegre, já vou inovar aqui falando das horas extras de um teletrabalhador. E no Brasil não tinha nada. Pois bem, então eu dou o seguinte conceito, eu vou mandar uns slides aqui para os organizadores do evento, eu não sei se eles conseguem passar para vocês, mas, de qualquer maneira, eles terão, eu acho que conseguem, então espero que esteja passando o conceito em algum canto da tela. Eu digo que teletrabalho é qualquer trabalho efetuado em lugar onde, longe dos escritórios ou das empresas, o trabalhador não mantém um contato pessoal com os colegas, mas pode-se comunicar com estes ou com o empregador por meio das novas tecnologias. Por meio das novas tecnologias. Pois bem, então, é isso. O teletrabalho é diferente também um pouco do home office que está se falando tanto agora, nesse período da pandemia, que todos nós ficamos aí, uns mais, outros menos, outros ainda, trabalhando remotamente. Veja, o home office não necessariamente é teletrabalho. O teletrabalho exige que haja uma comunicação com o empregador ou com outros colegas da empresa usando os meios telemáticos, as novas tecnologias. Poxa, então o que é home office? Qual a diferença do home office? Se o home office, o primeiro é um termo em inglês que não me agrada muito, que é escritório em casa. Nós já temos isso na nossa lei, que é o trabalho em domicílio. Então, o nome mais apropriado. É que esse trabalho em domicílio pode remontar a uma época em que o trabalho em casa era mais na área de costuras. Então, as empresas mandavam os cortes de camisas, por exemplo, para costureiras em suas casas e elas faziam, colocavam botões, faziam acabamento e eu brinco que uma Kombi levava essas roupas, esse material e depois a Kombi a buscar. Depois passou para as vans, que nada mais são do que Kombis modernos. E a Kombi tem uma importância muito grande na minha vida, que meu pai era comerciante e desde criança eu adorava dirigir, ele deixava em loca, morava em comércio no interior e desde pequeno ele deixava em locais que não tinham pessoas a manejar, a dirigir um pouquinho a Kombi. Então, eu adoro Kombi porque eu aprendi a dirigir numa Kombi. Então, aqui não vai nenhuma depreciação a Kombi, muito pelo contrário. Eu tenho alguma até de perdida por aqui, na minha casa, na minha casa aí, perto de vocês, no Guarujá, eu tenho uma Kombi que eu gosto de olhar, que era na cor da primeira Kombi do meu pai, aquelas brancas e azuis e eu me lembro bem disso. Então, a Kombi era o veículo que levava o trabalho para a casa das pessoas. Hoje, no lugar da Kombi, nós temos o quê? A internet. A internet é que leva o trabalho para a casa, para o escritório do trabalhador, quando esse estiver em teletrabalho. Então, teletrabalho é uma coisa, trabalho em home office é outra. Tem escritórios aqui em São Paulo, escritórios grandes, que não é o caso do meu, que é um escritório, eu entendo, pequeno. Somos apenas três sócios. Mas há escritórios que têm uma carga muito grande de trabalho e eles terceirizam. Então, escritórios de massa, na área trabalhista que eu conheço, e isso não é de hoje, eles passavam processos para... alguns advogados terceirizados, para que esses advogados terceirizados fizessem o seguinte, estes empregados, esses trabalhadores, iam até esse escritório, pegavam os dossiês de um caso lá qualquer, e com esse dossiê, faziam a defesa, digitavam e levavam de volta fisicamente lá no escritório. Estou falando coisa do final dos anos 90 e boa parte do início dos anos 2000. Hoje, eu, às vezes, a gente tem aqui um volume razoável de trabalho e tem hora que o pessoal de casa aqui, interno, nós não damos conta e tem uma ou outra audiência que nós precisamos de um advogado audiencista. Nós temos duas advogadas, três, é bem da verdade. Uma trabalhou aqui durante nove anos, resolveu sair e ela faz isso. E outras duas que foram minhas aluras. Então, hoje, está tranquilo. A gente tinha um esquema, por exemplo, de deixar na sala da ordem a pasta. Passava, pegava, já tinha defesa, porque isso a gente utiliza, defesa sempre nós fizemos. Já tinha defesa para entregar em audiência. Hoje, quando isso é necessário, a gente manda pela internet. Ou então, a própria advogada, ela acessa o processo e vê o que tem ali. Melhorou. Isso é teletrabalho, porque, veja, eu falei teletrabalho, no meu conceito, é qualquer trabalho efetuado em lugar onde, longe dos escritórios ou das empresas, o trabalhador não mantém contato pessoal com os colegas, mas pode se comunicar por meio das novas tecnologias. E aqui, quando eu falo novas tecnologias, numa que não é tão nova, é o telefone. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho formação em jornalismo, eu sou cronista esportivo, e eu, no ano de 2005, eu comecei a trabalhar nessa atividade, paralelo à advocacia, paralelo à aula no graduação, mestrado, paralelo a inúmeras... inúmeros congressos, inúmeras palestras que eu era convidado, eu ainda sou, felizmente, me envolvi nisso, que é uma coisa que eu queria fazer quando eu era adolescente, conto-lhes que eu não tinha interesse em ser advogado ou em estudar direito, mas a vida acabou me levando para essa nossa atividade, mas eu fui estudar na Casper Livro, no mesmo ano comecei a ter um programa, tive um programa na TV Justiça, que ficou lá por nove anos, e trabalhei na rádio. Mas por que eu estou falando isso? Uma vez, teve um jogo no Anacleto Campanella, aqui em São Caetano, e eu não estava escalado, eu fui para a minha casa, lá na minha casa, me ligam da rádio, Rádio Capital aqui de São Paulo, é domingos, que lá não tem nada de doutor, né? É domingos, é o seguinte, o outro comentarista, o comentarista principal, ele não vai conseguir chegar no Anacleto Campanella, surgiu um problema, ele não vem para cá, você está aí no seu escritório, na Paulista? Eu falei, não, eu morava na Lapa, aí eu falei, não chego na hora do jogo, se vocês quiserem um comentarista para o segundo tempo, eu vou. Aí me disseram o seguinte, não, não dá, faz uma coisa, nós vamos ligar, ligar no celular, nós vamos dar um fixo, nós vamos ligar para você, e você vai fazer o comentário da sua casa. Veja, estou falando há 15 anos, isso é teletrabalho usando uma tecnologia, que é a tecnologia de voz, que quando a gente fala tecnologia, nós estamos esquecendo que tem um aparelho que nós falamos com as pessoas, porque hoje é tudo por escrito. O WhatsApp seria uma coisa boa, ou não tão ruim ficar escrevendo, se a maioria das pessoas tivesse cautela para escrever e não cometessem tantos erros. Eu mesmo, eu me policio, na hora de mandar um pequeno recado no WhatsApp, eu tento usar a melhor forma da gramática, e sem contar a própria palavra, se não tem nenhum erro. Pois bem, então, requisitos do teletrabalho. O lugar de execução das tarefas se encontra localizado fora do âmbito da empresa. Então, para a gente pensar em teletrabalho, temos de pensar num trabalho fora da empresa. Não há que se falar em teletrabalho se o trabalhador estiver dentro da empresa. Então, numa empresa grande, em que o trabalhador fica mandando para outra sala petições pelo computador, fica falando com os colegas por WhatsApp, está usando tecnologia, mas não é teletrabalho. O teletrabalho, obrigatoriamente, o empregado deve estar fora da empresa. No teletrabalho, ele utiliza-se de tecnologia informática, ou qualquer uma de telecomunicações, como telefone. No enlace entre o trabalhador e a empresa, mas principalmente no tratamento de dados. Tratamento de dados o quê? Tratando-se de dados que você, que o trabalhador, melhor dizendo, ele vai enviar para a empresa, a empresa vai enviar para ele. Um caso que surgiu esses dias aqui no escritório é de uma senhora que era gerente de vendas e ficava só na sua casa. e todo o trabalho dela era comunicações pela internet. Exemplo, e-mails. E-mails eram trocados por essa senhora e a empresa. É uma teletrabalhadora. A gente fica muito preocupado pensar em teletrabalho quando se envia trabalhos já prontos para a empresa. Não, um telefonema é um teletrabalho. e tratamento de dados ou qualquer tipo de trabalho que se use na internet, um simples e-mail, que é uma coisa que até isso a gente está usando tanto como se usava no passado, passado recente, para ver a velocidade das tecnologias, isso é teletrabalho. E o trabalhador, no teletrabalho, ele agrega valor mediante o uso intensivo das tecnologias da informática. Tem que ser um trabalho intenso, ou seja, praticamente 100% do trabalho é utilizado pela informática hoje em dia. Só vocês terem em mente a história das petições que nós mandávamos a pasta lá para o outro escritório ou advogados que têm escritórios grandes que davam a pasta para que se fizessem defesas, recursos. Pois bem, eu faço uma classificação do teletrabalho. O teletrabalho pode ser segundo lugar, ele pode ser no domicílio do empregado, que é o mais comum, pode ser em centros de trabalho, vejam, empresas que têm um determinado escritório numa casa, num prédio, seja ele pequeno, maior, enfim, e tem teletrabalhadores ali. A empresa, isso é muito comum em bancos, os bancos terceirizam trabalhos de atendimento por telefone, empresas aéreas, eles têm centros de trabalho para essas pessoas que fazem atendimento por telefone, de telesaldo, você faz aplicações, até uma discussão toda hora nos tribunais se seriam considerados bancários ou não quem trabalha com esse sistema de ter o nome, de se usar, é telechato, mas é esse trabalho por telefone que o trabalhador presta informações da conta bancária, faz aplicações, que são atividades que o cidadão teria no banco, ele iria ao banco, antigamente, para fazer uma aplicação, você iria até o banco para fazer o depósito na poupança. Hoje, primeiro, nem se usa esses trabalhadores, o telemarketing é também um tipo de trabalhador, esse é teleatendimento, não é telemarketing. O trabalho, ele pode ser nômade ou itinerante, o que é isso? Chama-se nômade ou itinerante. Quando esse teletrabalho, ele anda muito, anda muito em que sentido? Hoje, uma empresa aérea, eu vou falar aqui do Brasil. Se vocês ligarem para a Latam, se não mudou, e eu sou uma pessoa por viajar muito pelo Brasil e até pela América, eu tenho já ouvido preparado para os sotaques diferentes e deliciosos aqui do país, do mineiro e o nordestino, que todo mundo acha que falam da mesma forma, não. O nordestino da Bahia é de um jeito, o nordestino do Pernambuco é outro e assim vai. Então, o nordestino de Pernambuco, ele tem um vício de falar tudo, você fala, olha, tá bom assim, esse valor tá bom, terminou, terminou, pronto. Tudo eles terminam histórico pronto. E eu percebi que era as pessoas da Latam na época, eu não sei, porque esse ano só viajei no começo do ano, ainda nem foi pela Latam, ou foi, isso é bom, enfim, que depois parou tudo, né? O pessoal falava, pronto, já mudou, o assento, tá, resolveu, pronto, foi você de Recife, como você ficou sabendo, percebeu? Eu falei, é pelo seu sotaque, pronto, então é isso. Então, veja, digamos que lá em Recife, a Prefeitura tenha uma, como eu vou dizer, um benefício fiscal para quem montar centros de trabalho, escritórios lá em Recife. e a Latam, no caso, montou ali. Mas, digamos, que chega a Santa Catarina, um município no interior de Santa Catarina oferece condições melhores, fala, olha, nós vamos, nós não cobramos nenhum imposto de, é, posto de serviço, né, de SS, se você vier para cá, mas tem que, o prefeito dá essa isenção desde que contrate trabalhadores daquela cidade. ele se muda, esse é o trabalho nômade, mas não terá trabalhadores na sua sede, tá certo? Ou então, uma empresa contrata os trabalhadores em domicílio numa determinada região e daqui a pouco troca para o trabalho nômade em razão, geralmente é por benefício fiscal e ele pode ser transnacional ou offshore. Hoje, o mundo, a última fase, a terceira fase da revolução industrial foi a globalização, né, que se ampliou no pós-segunda guerra e quando nós chegamos no que o que se chama de quarta revolução industrial, que é a queda do muro de Berlim, em que o capitalismo fica sossegadão, porque os inimigos comunistas são poucos hoje, né, Cuba, que é um país que já foi algumas vezes, tem um monte de amigos, não ameaça ninguém. Tem a Coreia lá que o rapaz é meio nervoso, né, o presidente, mas são, pai, a China é um comunismo capitalista. O mundo mudou e ficou muito, tudo muito próximo, tudo muito perto, os aviões são mais rápidos e as telecomunicações, elas nos aproximaram de uma forma como nunca antes a história da humanidade ocorreu, por exemplo, veja, estou fazendo uma palestra para vocês que poderia ser ao vivo, sem sair aqui do meu escritório, poderia fazer da minha casa, casa, isso que eu estou fazendo é um teletrabalho, é um teletrabalho. O EAD, o Ensino à Distância, que eu trabalho com isso, dou cursos, dou aulas e até faço cursos, eu prefiro o pessoal, é melhor, mas veja, o ano passado eu fui fazer uma paracinha em Roraima, do ano norte do país, eu adorei, que era um estado que eu não conhecia ainda, mas muita, agora com isso que nós pegamos esse jeito com a pandemia, vai se tornar uma realidade, eu acho que agora eu vou começar só a viajar a passeio ou locais perto, aulas também. Então, e o transnacional por quê? Se eu falei que no meu exemplo entre Recife e uma cidade de Santa Catarina, é só um exemplo, poderia ser de Manaus e uma cidade da Bahia ou do Centro-Oeste, estou aqui dando santo, só estou dando exemplos. Agora a gente troca, pode ser em países que têm condições melhores para aquele tipo de trabalho. Falando de companhia aérea, a Latam, no passado, quando ela se une com a Alain, no começo da União, eu ligava, diz que um para português, dois para espanhol, três para inglês. Então, um, português. Eu percebi uma pessoa com sotaque espanhol, estava onde? Em Santiago, no Chile. A outra companhia, a Copa, o seu centro de trabalho na cidade do Panamá e tem lá pessoas falando português. Esse é o trabalho transnacional. No caso da Copa, ela é panamênia, mas é muito comum nos Estados Unidos, eles utilizam muito de escritórios de teletrabalho na Índia e em países asiáticos. Pode também ser dividido, classificado, segundo o tempo, o tempo de trabalho em teletrabalho. Pode ser completo ou parcial. Alguém pode trabalhar, vamos pensar um professor, um professor que dê aula numa faculdade de manhã por EAD e à noite ele vai até uma faculdade ou a mesma faculdade e dá aulas presenciais. Um teletrabalhador que não é um professor pode muito bem trabalhar num escritório parte do dia como trabalhador comum, presencial ou teletrabalhador, inclusive para o mesmo empregador e será, nesse caso, quando o mesmo empregador, um contrato de trabalho só. Ele pode ser, segundo o tempo completo ou parcial, mas também pode ser freelance. Alguém que faz o trabalho do advogado que faça as defesas para um determinado escritório ou só faça os recursos. Na área do jornalismo, eu estudei jornalismo pós-graduação e eu tinha colegas à época que eles se auto-identificavam como frila, só faziam freelance para os jornais. Então, quando vocês pegam um jornal hoje, tem lá o nome da pessoa que está cuidando daquele assunto. Às vezes, ele só fez aquele trabalho. Alguém que é conhecido por gostar de esportes e mora em Santos, faz uma matéria sobre o Santos, sobre a portuguesa Santista ou sobre qualquer outra atividade que tenha na cidade e na área de esportes e recebe por aquele trabalho e sai ali o crédito. No passado, a matéria saía quando eram empregados ou quando são empregados, não se colocava o nome, sei lá, editoria de esportes. Hoje em dia, muitos trabalhadores são freelancers. E tem teletrabalho, ele não sai do seu escritório antes da sua casa. Fazia na máquina de escrever e mandava por fax. Hoje, ele já faz direto na máquina de escrever, que é o computador, e dali, manda pela internet. Pode ser um teleempregado, que é aquele que o tempo todo está como teletrabalhador, ele pode ser empregado ou pode ser autônomo, o freelance. A gente vai falar mais aqui daqui a pouco sobre o teletrabalhador e empregado, que é o que interessa para o direito do trabalho. E pode ser chamado de combinado ou misto. Pode ser uma parte do dia freelance e uma outra parte como empregado. Imaginemos, um advogado que não tem a exclusividade com o escritório, ele é empregado de um grande escritório de um outro estado e ele recebe por mês para trabalhar e faz um trabalho de freelance e de defesas para outro. Tá bom? Vamos ver aqui agora. Espero que vocês consigam ter os slides. Sobre o tempo de conexão, pode ser offline, que era o caso do cliente que me procurou e são mais de 15 anos, onde ele fazia as visitas durante o dia, no fim do dia chegava na sua casa seis, sete horas da noite e aí fazia o trabalho online, que na rua ele só preenchia no computador, até porque não tinha como acessar a internet. Ele fazia no seu computador, chegava em casa, mandava por e-mail o seu trabalho do dia. Pode ser online de uma mão, ou seja, simplesmente, o caso do rapaz que mandava o trabalho pela internet ou dupla mão, quando há a dupla atividade concomitantemente, o chefe dando ordem, o empregado contestando, voltando, vai, é o de duas mãos. O offline, no passado, o empregado, ele ia uma vez por semana na empresa para levar o trabalho do mês, ou melhor, da semana, poderia ser até do mês, era muito comum na área de vendas. O empregado ia uma vez por mês, uma vez a cada quinze dias ou uma vez por semana, levava toda a sua produção para a empresa, então era um trabalho, um teletrabalho offline. online. E segundo a aplicação, pode ser o outsourcing, que nós já falamos aqui, pode ser o terceirizado. O teletrabalho, ele tem vantagens para o trabalhador e tem desvantagens. Eu vou começar com as vantagens para o trabalhador. Há uma economia de tempo e dinheiro com traslados. Uma cidade como São Paulo ou alguém que mora em Santos trabalha em São Paulo, no começo é gostoso. Vai, vem, vai, vem, mas isso daí um dia cansa. Uma hora cansa, a não ser que vá com o ônibus fretado, mas mesmo assim é cansativo. Uma coisa é você sair de casa e em alguns minutos chegar na sua casa. Agora a outra é você ficar uma, duas horas dentro de um transporte coletivo. Ora, para que se o trabalho, por que o empregado vai sair, digamos, de Santos, vir para São Paulo para fazer um trabalho num computador na empresa? quando ele pode fazer esse trabalho na sua casa? O que acontece é que o trabalhador, o trabalhador não, o empregador, desculpem, hoje está até um pouco mais fluido essa ideia. O professor, saudoso professor Amaury Mascaro, que dizia, teoria da propriedade privada, empregador manda porque é dono. Há ainda aquele ranço da primeira parte da Revolução Industrial, sobretudo do século XIX e até meados do século XX, até antes da Segunda Guerra, vejam, o filme do Charlie Chaplin Tempos Modernos, se eu não me equivoco, é de 1936, e ali mostra aquele trabalho com esteiras, que quem desenvolveu foi o Ford, para a produção do seu famoso Ford T, que era uma linha de produção com esteiras, e o empregador ficava do alto, ou o pessoal da área de escritório, eu tenho um cliente, é o cliente mais antigo do meu escritório, que tem 34 anos de contrato, é uma empresa de plásticos, e é aquele sistema antigo, o escritório fica em cima com janelas, com vidros, melhor dizendo, e vê o trabalho da fábrica o dia inteiro. Hoje nós temos câmeras, mas eles ainda adotam essa forma Fordista de trabalho. O empregado não precisa disso, o empregador hoje em dia, tirando o caso de operários, mesmo esse, que é onde entra a robótica, mas tirando esses casos, o empregador quer ver a resultado, ele não fica mais conto. De vez em quando eu falo aqui no meu escritório, por exemplo, a minha secretária às vezes chega tarde, muito difícil, mas às vezes chega dela e fala, olha, eu vou compensar no fim do dia. Aí quando dá seis horas, eu falo, você não vai embora? Não, eu estou compensando. Compensando o quê? Eu cheguei atrasado, eu falei, filha, aqui não é uma fábrica, aqui é um escritório, o seu trabalho, você não tem o que fazer, você não precisa compensar, você chegou, fez a sua parte, está tudo certo, pode ir, vai embora. Um dia, se a gente precisa, ela fica a mais por outros motivos, aí nós pagamos horas extras, mas ainda tem, vejam, hoje o trabalhador ainda fica naquela de as horas de trabalho, e tem o empregado ainda vai lá, mas o empregador ainda tem aquela ideia, poxa, eu estou dando horas para esse sujeito, não fez nada, chegou mais tarde, isso é o mais cedo, aí eu pergunto, não aqui, porque todo mundo, felizmente, aqui tem tanta mentalidade, mas eu já perguntei para cliente meu, mas tinha o que fazer? Não, não tinha, então você queria que o empregado ficasse lá, porque não, mas eu estou pagando, é uma mentalidade que aos poucos está acabando, mas o empregado fica em Santos, ele tem disponibilidade de horário, ele tem que fazer o serviço, aí pouco importa se ele acordar cinco horas para ficar das cinco às sete, trabalhando, sete horas ele vai dar uma corridinha na praia, tá bom, tá, tranquilo, aí está fazendo o trabalho dele, já adiantou duas horas, vai para a praia, volta, toma banho, toma um outro café, agora mais reforçado, vai pegar no trabalho de novo, que ele já começou duas horas lá atrás. O empregado, eu estou falando, não se esqueçam, de vantagens, o empregado, ele adapta o seu horário entre as necessidades pessoais e familiares, vai correr na praia, na hora do almoço, vai buscar o filho na escola, ou vai levar para a escola, enfim, ele tem disponibilidade, ele está lá cansado, ele resolve dar uma saída até a padaria, porque lá na empresa ele só tem o que? Só tem o cafezinho, o lugar que tem água, mas não sai do âmbito da empresa, na sua casa ele tem maior flexibilidade de horário. Ele articula melhor a sua atividade pessoal com a laboral, porque uma coisa, eu falei de andar na praia e ir para uma academia, tem gente aqui em São Paulo que usa a hora do almoço para ir para a academia, eu acho que fica, vejo aqui na Paulista, vi, agora não tem, não estou vendo mais o pessoal, é totalmente atrapalhado e correr para a academia e voltar naquele horário, em casa ele fica mais tranquilo, ele volta para casa, pode ser que na academia quando ele vem, vai para o seu trabalho, ele vai ter que tomar banho, colocar o terno e gravata, pode ser que ele tome banho na academia, volte para casa e continua com a roupa de esporte que ele colocou pós banho, ou até chegue em casa porque ele não tomou banho lá na academia e resolve terminar o serviço antes de tomar banho, quer dizer, fica mais tranquila a vida, a preocupação é fazer o trabalho e não como fazer, como se apresentar, exemplo, ninguém pode, como regra, tirar o sapato no ambiente de trabalho, exceção feita a mim, aliás, estou sem sapato aqui, é um costume que eu tenho, eu geralmente ando até com sapato que não seja de amarrar para ter praticidade, porque eu gosto e estou no meu escritório, agora imaginemos que eu fosse diretor, gerente de um departamento jurídico, eu não poderia ficar sem sapato, claro, não fico andando pelo escritório sem sapato, mas na minha sala eu fico, fosse empregado ou não, e se estiver na minha casa, posso ficar de chinelo, sem sapato, com meia, sem meia, nós temos visto aí pessoas até fazendo, advogados fazendo audiência em rede, rede balançando, desembargador tirando camisa, o que está faltando é um pouquinho de etiqueta para a gente lidar com isso, que é câmera, porque pessoalmente a gente toma cuidado, sem contar falando na estrada, a ver aqui com o teletrabalho, desembargador xingando advogado, falando palavrão, é tudo, é um jeito novo com as coisas, daqui a pouco fica tudo já acertadinho, né? Há um conforto em razão da proximidade com a família, e aí eu até coloco aqui que é ótimo para mulheres grávidas ou com bebês. Veja, uma cidade como São Paulo, uma senhora, uma mulher grávida que mora na zona leste e trabalha, digamos, na zona oeste, ela tem que ficar pegando vans, metrô, ônibus, com uma criança sendo desenvolvida no seu ventre. Se ela pode fazer esse trabalho por computador, ela pode fazer na sua casa e manda para o empregador. Facilita o trabalho de portadores e necessidades especiais e também pessoas presas, cumprindo pena. Está aí, um bom trabalho para presas, que vão ter que trabalhar offline e no final do dia alguém vai mandar o trabalho para as empresas. No meio rural, alguém num lugar mais afastado pode trabalhar para uma empresa desde uma fazenda a quilômetros do asfalto, graças ao uso da tecnologia. Há uma descentralização e delegação de funções. O empregador não fica mais aquele serviço centralizado tudo em um setor com uma determinada pessoa. Delega esses serviços e a pessoa vai fazer na sua casa. Há uma especialização, porque vamos falar a verdade, o teletrabalho deve ser realizado por pessoas que tenham uma especialização em computação. Outro dia houve um concurso para professor de direito numa universidade aqui de São Paulo. O edital dizia ter total e plena familiaridade com atividades de TI, tecnologia da informação. Então, aquele negócio de falar que professor de direito só tinha que ter um giz na mão e saliva para falar, já está indo embora. Eu vejo as faculdades, nós professores temos que colocar nota no sistema, tem faculdade que faz no dia chamada na aula, você entra na aula, o horário que você chegou é pelo computador. Os riscos em itineres também são reduzidos, o empregado não fica tanto tempo dentro de um ônibus, veja, sair de Santos e ir para São Paulo na estrada, os acidentes realmente tendem a diminuir. E há um menor estresse com perdas de tempo desnecessário, que é o período de traslado. Aqui em São Paulo, as pessoas em média levam duas horas para ir para o trabalho, duas horas para ir, duas horas para voltar, quem usa transporte coletivo. Então, alguém que entra às nove tem que ser de casa às sete horas, sete cinco, sete dez. E na hora de ir embora, se sai às dezoito e tem faculdade às dezenove, dependendo de onde for, não chega. Está aí também, que a pessoa pode até fazer parte do curso por ensino à distância. Muito bem. Agora, nós temos também, deixa eu só ver uma coisa aqui, outro negócio, o empregado organiza-se segundo suas próprias necessidades e uma coisa que é bem interessante que eu acho que vocês nunca pensaram, ele pode mudar o lugar da sua residência sem ter de trocar de trabalho. Mora em Santos e agora resolveu se mudar para Mogi das Cruzes e ele trabalha com teletrabalho, a empresa é de Santos. Não muda em nada, ao passo que se ele tivesse que trabalhar de forma presencial, ou ele pediria demissão ou não mudaria. É uma facilidade e é um reforço do vínculo social. Fica perto das pessoas, como eu disse, vai até a academia, vai à padaria, isso são coisas, eu faria as vantajosas para o teletrabalho. Tem desvantagens, isolamento, falta de limitação do tempo de trabalho, há uma flexibilidade da jornada, olha, quer ir para a academia, acorda às cinco da manhã para poder depois às sete trabalhar, aí volta se não tiver muita educação, auto-educação para isso. chega, vai, vou ver mais um capítulozinho da minha série no Netflix, um só, né? Quero ver quem assiste, um só. No mínimo três, tá? Já se atrapalhou, falta motivação, viram o que eu falei agora há pouco, chega da academia, nem banho toma, vai tomar banho depois, que está, ao passo que se vai para o escritório, necessariamente vai ter que se arrumar novamente. Há uma uma junção entre o trabalho, entre o ambiente laboral e o ambiente residencial. Por quê? Porque vai começar a deixar computador na cozinha, faz na mesa da cozinha, tá almoçando com a família na outra sala, tá todo mundo junto e tá ali com o computador trabalhando, vai assistir televisão, põe o computador no colo e pior, vai à noite dormir, leva o computador para a cama. não consegue separar a vida privada da vida pessoal, porque fica tudo misturado, tá trabalhando, tá na hora de pegar meu filho na escola, larga, vai buscar o filho na escola, volta, começa a trabalhar, para, porque tem que ajudar a dar o almoço para a criança, porque agora, já que eu fico em casa, não vamos mais deixar em creche ou contratar babá ou empregado, a gente faz, aí vira, fica tudo, é que eu estou pensando num termo, mas é meio pesado, mas é meio a promiscuidade, mas não no sentido ruim da palavra, no sentido de que fica tudo junto, fica tudo, digamos, até o, é, mimetiza, sei lá o termo que vocês querem usar, não acha, o computador, cadê minha caneta, cadê aquela planilha que estava aqui, você olha o cachorro no chão lá, mascando o papel e balançando o rabo, achando graça, né, coisas que na empresa não tem, é, isso é uma coisa importante que eu coloco aqui já há tempos, a inobservância das normas de higiene e segurança, problemático, não se sente membro da empresa, não convive nela, nós, quando trabalhamos em determinado lugar, a gente já se, aí sim, né, com a simbiose, vira empresa, é o fulano do escritório tal, o beltrano gerente do banco tal, todo mundo se sente parte da empresa, há uma marginalização laboral, o teletrabalhador parece que não faz parte daquela empresa, não consegue seguir uma carreira de forma linear, você está numa empresa, está sempre pensando, né, numa corporação, essa vida corporativa, você está olhando o colega ali, e fala, eu quero chegar no lugar dele ali, não que ele perca aquele lugar, que ele seja promovido para ir para o lugar dele, ficar em casa, ficar no lugar de quem? Não tem essa, esse plano de carreira, e há um agravamento de algumas coisas, eu falo da síndrome de tocou mocho, que é fadiga visual, há uma postura, o burnout, que é trabalho demais, e aí aquilo que era para ser gostoso começa a se tornar ruim. A área sindical, o trabalhador tem dificuldade de participar da área sindical e para se unir na defesa dos seus direitos, falta solidariedade, você não tem quem te ajudar na sua casa, você é empregado do teletrabalhador, não há uma tutela do trabalhador por parte da empresa, não tem cipa dentro de uma casa, não faz os documentos necessários ligados à segurança e medicina do trabalho, e as formas tradicionais de entretenimento do trabalhador na empresa que tem uma sala de jogos, até mesmo uma academia, no fim do dia fazer o happy hour para os colegas, na sexta-feira, opa, vamos para aquele barzinho ali do lado, eu, quando eu me formei, eu trabalhava na Tintas Coral, no centro empresarial, e era o costume na sexta-feira, antes de pegarmos o centro empresarial tem restaurantes, ódios, tinha esse costume, terminava cinco e meia, seis horas o trabalho, descia um pequeno bar ali para tomar, no meu caso, refrigerante, água, sei lá o quê, e às vezes ia assistir um jogo, tinha quadras, você não tem mais nada disso, estando na sua casa. Para as empresas tem vantagens, há uma flexibilidade e economia de custos, evidente, não está usando energia elétrica, várias salas estão fechadas, não tem água, não tem o cafezinho, não tem o papel higiênico, a segurança, os seguros são mais baratos, há uma retenção, vantagem, retenção de trabalhadores que pensam em parar de trabalhar, eu tenho um irmão que só teve emprego na vida, ele é diretor do Santander, ele começou ainda como estagiário no Banespa, e ele fala há anos que ele quer parar de trabalhar em empresa segura, que ele quer se aposentar, em empresa segura, podem achar o trabalho dele importante para alguma coisa e ele trabalhar na sua casa, é uma redução de faltas, eu digo do absenteísmo, é evidente que o empregado não falta, ele está na sua casa, ele já não vai para o trabalho, ele não tem como faltar, como isso? Exemplo, o empregado está doente, vocês podem estar pensando, mas se ele está doente ele não vai trabalhar nem em casa, nem na empresa, não vai não, não é assim não, porque tem casos que o empregado está com dor de garganta, não tem condições de sair para trabalhar, ele ficando em casa, ele trabalha, está com febre, toma lá um antitérmico e taca-lhe pau, então não falta, não falta o quê? Ele também não deixa de fazer o serviço, ele fica na cabeça o seguinte, bom, mas eu já estou em casa, eu não tenho como pegar um atestado no médico para ficar na minha casa, então eu já estou em casa, e já que eu estou em casa, eu trabalho, pode contratar outra vantagem, permite contratar pessoal qualificado em qualquer parte do mundo, e melhor, há uma melhoria da produtividade. Rapidamente, para a gente ir para a parte do direito mesmo, as desvantagens, há um alto custo de equipamentos eletrônicos, tanto na empresa quanto para fornecer ao trabalhador, perda da ideia de propriedade de equipamentos, como seja da empresa, você não está vendo os seus equipamentos, há uma comunicação direta com o trabalhador, cadê o José? O José trabalha em casa, ah, tá, vou mandar um e-mail para ele, fico esperando, não é? Eles nunca fizeram o seguinte, mandaram uma mensagem por WhatsApp, ligou para o sujeito e vir a mensagem, porque hoje está todo mundo naquele negócio, você fecha a gaveta, se não tomar cuidado, você põe a chave dentro da gaveta, logo que fechou, antes ia fechar, porque é tudo para anteontem, tudo corrido, é essa sociedade maluca que a gente vive. Há uma perda ou diminuição do controle direto da supervisão do trabalhador, não só a comunicação direta, mas também a supervisão. Alguém está fazendo um negócio aqui, eu falo, olha, para de fazer isso, faz o seguinte, há um tempinho nessa petição, me ajuda a fazer uma pesquisa de tal tema, vai lá na biblioteca, que aqui não é a biblioteca, isso aqui é o meu dia a dia de direito de trabalho, vai fazer uma pesquisa atual, vê no computador se acha julgado, mas estou terminando aquele recurso, deixa esse recurso para depois, qual o prazo? Ah, o prazo é amanhã, então tá bom, faz amanhã cedo, dá tempo. Ele não está aqui, não estou supervisionando, não sei se está trabalhando, não sei se está cochichando, né? Os trabalhadores podem ficar doentes com excesso de trabalho e tem que buscar formas para motivar o trabalhador. o empregado pode usar os equipamentos para atividades suas, né? E é uma maior dificuldade para o trabalho em equipe. Pode esquecer, trabalho em equipe vai para o brejo. Eu tinha vantagens e desvantagens para a sociedade, mas eu vou pular isso para a gente falar sobre o teletrabalho agora no direito, se não, fica muito longo aqui meu bate-papo com vocês. Veja, o teletrabalho, o trabalho em domicílio está lá no artigo 6º, da CLT. Em 2011, houve essa alteração, porque diz, não se distingue que o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou aquele executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Não é uma afidação atrapalhada, mas até que ela serve. Parágrafo único, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordenação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Bom, isso ficou em 2011 e parou nisso mesmo. Em 2017, é só para vocês terem ideia, olha a redação anterior, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento e executado no domicílio do empregado, desde caracterizando a relação de emprego, que tem a subordenação, não-eventualidade, dependência e salário. Pois bem, o artigo 62, com a reforma, ou até antes, na verdade, enfim, o artigo 62, ele fala que os empregados em regime de teletrabalho não têm controle, ele não dizia, ele diz, não, são abrangidos pelo regime desse capítulo, que é o capítulo que fala da anotação do horário, que fala das horas extras. Pois bem, veio o artigo 62 e coloca esse inciso terceiro, está aqui, justamente com as reformas empregados em regime de teletrabalho. Eu estava em dúvida que se era antes, então é com a própria reforma. Mas vejam, cuidado com isso, aqui não está dizendo que não tem direito a hora extra, aqui está dizendo que eles vão ter que anotar jornada, porque aí no 62 fala do gerente, fala do trabalhador externo e a jurisprudência está aí farta de julgados em que motorista que comprova por tacômetro, acho que é o nome, ou qualquer outro tipo de controle hoje que se consegue, provar que tinha uma jornada elastecida, ainda que ele não tivesse que anotar. O empregado, é só vocês se lembrarem, lá atrás, há 15 anos ou mais, eu pedi para fazer prova do horário com ofício para as empresas de telefonia apresentarem qual a relação do horário que o empregado estava chamando empresa, duração de chamada. Então, tem que tomar muito cuidado, que é uma coisa, eu falava com um amigo meu, professor Sandro da Jana Crônico, no seu lançamento, porque a jurisprudência já está dizendo uma coisa, aí vem um artigo que vai contra tudo aquilo que nós temos hoje em termos de avanço jurisprudencial. isso aqui eu já vi, vamos aqui, bom, vamos lá. Aí a lei 13.467 de 2017, a lei que altera a CLT, que ficou vulgarmente conhecida como lei da reforma trabalhista, ela vem e diz, primeiro, esse 75A, que é engraçadinho, a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Para mim, já poderia começar pelo 75B, que diz o que é o teletrabalho. Teletrabalho, aí já é mais uma definição, é aquele que tem a prestação de serviços, vejam a força da palavra, preponderantemente, preponderantemente, fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias e informação. e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. Então, vejam, por isso que o 62.3 está errado, já está velho. Não é trabalho externo, porque ele trabalha dentro de algum lugar, geralmente na sua casa. Aí o parágrafo único diz, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado não descaracteriza o regime de teletrabalho. Ou seja, eu sou vendedor, faço minhas vendas desde a minha casa ou até vou visitar, se for o caso, alguma empresa, uma vez ou outra, ou talvez nem faça isso, ou faço um trabalho só que é em casa, um teletrabalho puro, e uma vez, a cada 15 dias, eu tenho uma reunião na empresa. Isso não descaracteriza o teletrabalho. depois a lei diz que a prestação de serviços no teletrabalho deve constar expressamente de contrato individual de trabalho. Então veja, sendo bem pragmático, se o empregado que vai trabalhar como teletrabalhador, necessariamente o contrato tem de ser escrito. Necessariamente tem de ser contrato escrito. Poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo. Vejam, durante a pandemia, a legislação permitiu, que era a medida 927 que não foi convolada em lei, que o empregado, que o empregador fala para o empregado que vai trabalhar em casa, mesmo que ele não quisesse. Não pode. Essa alteração de quem hoje está trabalhando em regime presencial e vai trabalhar em casa é só se o empregado concordar ou fazendo um aditivo contratual. Por outro lado, o regime de teletrabalho para o presencial, o empregador pode fazê-lo sem anuência do empregado. Eu não quero mais esse cara trabalhando em casa, você vai trabalhar aqui, eu montei escritório aqui. Não, mas eu gosto da minha casa, peço a demissão. A única coisa que o empregador traz aqui pensando no empregado é que tem que avisar com 15 dias de antecedência. Para quê? Para arrumar alguém para levar a criança para a escola, uma outra atividade que o empregado tenha, que ele não estava acostumado ir para a empresa, pode fazer isso desde que dê esse período de 15 dias para transformá-lo de teletrabalhador em trabalhador presencial. deixando claro no contrato, quem é o responsável pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto e bem como reembolso de despesas, colocar, olha, mas eu não tenho internet boa na minha casa, aumenta o pacote que eu pago, você vai usar o meu computador. Tudo isso colocar no contrato. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Olha, parágrafo único do 75D, as utilidades mencionadas no capto deste artigo não integra a remuneração do empregado, então eu posso passar o computador para o meu empregado, posso ajudar a pagar a conta de luz, que não será salário, não terá natureza jurídica salarial. E aqui, me parece que o legislador está sendo justo. Agora, essa é engraçada, o 75D é, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva, esse é o ostensivo que eu não sei como é que é, que vai fazer, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Então, dá um curso para esse empregado onde que vão ensinar postura, o tempo que ele deve ficar diante de um computador e vai fazer com que esse empregado assine um termo de responsabilidade, que é o parágrafo único, prometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Por quê? Se esse empregado vem a sofrer uma fadiga, um estresse emocional, ou até mesmo um acidente, para que o empregador se resguarde. Uma coisa interessante, na empresa, tirando nossos escritórios, que a gente é um pouco relaxado, pega o Benjamin, liga dois computadores, uma tomada, mas uma empresa grande, isso não acontece. Em casa, o empregado pode levar o seu computador para a sala, está ligado lá numa única tomada. A TV, o aparelho da net, que agora é claro, o roteador e o videogame. E aí, ele põe um outro Benjamin, dentro desse Benjamin, liga o computador da empresa, aquilo pode causar um curto-circuito, pode queimar aparelhos e pode ocasionar um acidente até fogo na casa. Então, o empregador deve determinar o teletrabalho quando é em home office, não nos escritórios para tal, de tal forma que tem que... Eu faria isso, eu quero saber se esse empregado tem na sua casa um local, um pequeno escritório, um local para ele trabalhar. E aí sim, levar até pedir para um técnico pago pela empresa para colocar tomadas próprias, ver voltagem, trocar fios, trocar disjuntores, enfim. É um baita de um... de uma novidade, um baita de um instrumento de trabalho moderno, mas há que se ter cautelas. Os empregadores acham que o empregado não vai ter direito a receber horas extras. Cuidado! Ficou lá pedindo trabalho fim de semana, podem ficar tranquilos. Os empregados sempre guardam o documento, né? Sempre fica ali com o documento guardado, imprime a tela do WhatsApp, porque ele vai poder pedir horas extras lá no futuro. E é isso, pessoal. Acho que eu já me estendi demais, espero ter sido útil para vocês. Eu estou deixando meus contatos aqui para se passarem, espero que sim. e eu agradeço demais o convite, a atenção de vocês que me acompanharam, espero num futuro próximo poder estar pessoalmente com todos vocês. Muito obrigado, mas obrigado mesmo pelo convite e até uma próxima. Tchau!